Nos últimos dias, a influenciadora Graciane Barbosa compartilhou uma técnica nas redes sociais para comer alimentos estragados. Isso mesmo, gente. Mais especificamente, uma batata que azedou. Hoje, a gente recebe aqui no nosso revista Meio Norte, a nutricionista minha, Chará, Carla Poliana, que vai esclarecer para a gente os impactos que o consumo de alimentos como esses podem trazer para a nossa saúde. Então, assim, os riscos, né, Carla? São muitos. Bom dia. Prazer também estar te recebendo no programa, tá, minha Chará? Então, a gente viu aí a Graciane Barbosa compartilhando nas redes sociais. Deu o que falar, né? Porque quando você vê uma pessoa famosa usando as redes sociais para compartilhar alguma coisa como essa, então a gente percebe o quê? Que outras pessoas começam a aderir a essa técnica dela. Mas é perigoso, né? Então, vamos explicar por quê. Você trouxe aqui alguns alimentos que já estão vencidos, né? Isso. Carla, não é só a questão do vencimento, mas cada alimento tem uma vida útil. Por si só. Frutas, especificamente, não tem uma data de validade, né? Mas a gente tem a questão da temperatura, do calor, da umidade. E isso influencia bastante nesse estragar o alimento. Temos aqui o creme de leite, um alimento industrializado, né? Temos os pãezinhos e o refrigerante, que por si só já não faz bem, né? A saúde. Existem alimentos que estragam mais fácil que os outros? Sim. É isso que eu lhe falei. O que tem a ver é essa questão da luz, da umidade, do calor, da temperatura, do ambiente em que ele se encontra. Se estiver próximo a um alimento que já esteja deteriorado, ele também vai se deteriorar com mais facilidade, no caso das frutas? Eu sempre tenho uma dúvida e eu vou aproveitar que a Carla está aqui comigo para tirar essa dúvida. Por exemplo, a gente está, vamos falar do iogurte, né? O iogurte, ele tem ali uma data de vencimento, mas existem algumas pessoas que comercializam, que compram, que usam esse produto após o vencimento. E aí eu queria te perguntar, o iogurte, por exemplo, você falou sobre essa questão de não só a questão da data da validade, mas de como esse produto foi conservado, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem que levar em consideração, sim, a data de vencimento, a data de validade. E o iogurte, especificamente, o que acontece? Ele está lá na prateleira do supermercado, um cliente pega, desiste da compra, deixa lá no caixa, alguém vai lá, coloca de volta, e aí ele fica passeando de gôndola em gôndola, né? Então, ele acaba perdendo aquelas características dele própria e se estragando bem antes mesmo do seu vencimento. Então, assim, é muito bom ter cuidado, principalmente com alimentos perecíveis, não é verdade? O iogurte, a coalhada, o requeijão, queijos, principalmente queijos mais moles, né? Eles têm um teor de umidade maior, então vem a questão da, é, mais fácil a deterioração. Em relação à questão da data de validade do iogurte, algumas pessoas dizem assim, ah, eu posso tomar ali depois de dois dias vencidos, três dias, qual a recomendação que você tem? Que não tome. Tá vendo, gente? É melhor evitar. Evita, se você tem ali um prazo de validade, não é só iogurte, não. Biscoito? Todo o alimento em si, se ele tem um prazo de validade, é melhor que ele seja utilizado dentro daquele prazo, né? Extrapolou, a gente já descarta. Essa técnica da Graciane, por exemplo, que ela apresentou, acho que a gente tem até algumas imagens aí, ela pode ser reproduzida por outras pessoas? Olha, não é bom. Tanto a batata doce quanto qualquer outro alimento que ele já passa do ponto de consumo, ele vai, ele pode sim causar danos à saúde, certo? Então, ali vai estar agregado vários outros fatores. Alguém que tem a imunidade baixa, alguém que tem algum outro problema de saúde e vai poder estar causando outros problemas de saúde, né? Não, às vezes, vômitos, diarreias, dores abdominais, infecções intestinais. Exatamente. A gente tá vendo aí as imagens nesse momento, foi quando ela compartilhou nas redes sociais. Essa questão ali da batata, né? A batata tava estragada. Azeda. Azeda. E ela comeu. E colocou canela. Gente. Então, é mais assim... Que loucura. Um paladar peculiar dela, né? Algo que agrada o paladar dela, que seria melhor ela não compartilhar. Até porque tem muitos seguidores, né? E isso não é bom, não faz bem. Isso vai muito de cada pessoa, né? Do que você quer compartilhar para os seus seguidores, para que aquelas pessoas não se espelhem em você e façam a mesma coisa. Infelizmente, a gente sabe que no mundo da rede social existem compartilhamentos e compartilhamentos e coisas e coisas. Sabe-se lá, se por trás dessa postagem dela tinha algo ali que ela queria influenciar e, de certa forma, também poder dizer para as pessoas ou pode comprar ali a batata quando tá um pouquinho vencido que não tem nada a comer. A gente não sabe, gente, o real motivo das coisas. Porque existem os influenciadores que são pagos para fazer determinada mídia ali, para influenciar as pessoas a fazer aquilo. Por isso que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com as pessoas que a gente segue, com as pessoas que a gente coloca para nos influenciar. Porque você pode estar tendo problemas, inclusive, com a sua saúde. Você tá correndo risco com a sua saúde. Porque algo que tá estragado, gente, não é para ser consumido de gel. É um veneno, na verdade, né? É, de forma alguma. Porque vai fazer mal. Isso. Porque, assim, a gente é o que a gente come. É. Né? A nossa máquina é tudo aquilo que a gente come. Então, a gente precisa evitar os alimentos estragados e vencidos. Eu tenho perguntas aqui para você, Carla. Vamos colocar aí na tela? Vamos lá. Doutora, pode comer biscoito passado da validade? Então, bem como biscoito, a gente falou anteriormente que é melhor evitar todo e qualquer alimento que esteja fora da data de validade. Mais perguntas aí? Experimentei a batata doce com canela e é terrível. Meu Deus! Eu sinto muito e espero que você esteja bem. Gente, a Graciane te influenciou mesmo. Olha como é o poder da influência das pessoas na internet, né? Eu gostaria de fazer uma observação muito importante. Que, infelizmente, os influenciadores, a maioria das vezes, eles não têm um conhecimento técnico. Não tem aquela questão de estar fazendo uma pesquisa científica. Ver qual o benefício que aquilo vai lhe trazer. E eles têm muitos seguidores e acabam influenciando, porque vai influenciar. Influenciando, tem jeito. A gente está vendo aí, ó. A telespectadora disse que foi influenciada. Disse que comeu. Comeu a batata do mesmo jeito e ainda botou a canela. Já pensou. Mas ela disse que é terrível. É terrível, gente. Não. Obrigada pelo compartilhamento dela. Obrigada por ela testemunhar o que a gente estava falando aqui. Essa questão realmente das pessoas se identificarem, né? Se influenciarem e fazerem coisas que não deveriam fazer. Enfim, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa saúde. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente vai se alimentar. A gente falou aqui sobre a questão da fruta. Por exemplo, a gente está trazendo aqui a maçã verde. Que é uma fruta que tem inúmeros benefícios. Inclusive, eu lembro bem, viu, Carla? Uma vez eu fui para uma viagem de navio. Você foi comigo, Cleiton, para aquela viagem com o Vivanildo. Para o navio que a gente foi para a Fernanda de Noronha. Foi o Iomar que foi comigo na época. E aí, gente, foi a minha primeira viagem de navio. Eu era repórter do Inside. E lá no navio eu tive muito enjoo. Logo, eu tenho labirintite. Eu comi tanta maçã verde, porque era a única coisa que eu conseguia comer era maçã verde. Hoje, quando eu olho para uma maçã verde, eu faço assim, ó. Porque eu comi tanto, 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 que eu enjoei. Mas é incrível. A maçã verde, ela tira o enjoo, né? A maçã verde, alimentos cítricos. Eles têm essa função de diminuir o enjoo. O limão. O limão, a maçã. O limão, a laranja. A laranja, o abacaxi eu gosto também. O abacaxi também, mas ele acaba sendo um cítrico que tem um teor glicêmico maior. Glicêmico bem alto, né? É verdade. A maçã, ela tem inúmeros benefícios à saúde, né? Agora, ela também, para quem tem problema de constipação, é bom evitar muito, né? Ou não? Pois é, a gente tem um detalhe importante quanto à maçã. Pois, embora lá. A maçã sem casca, ela priva, né? Ela trava. E a maçã com casca, ela solta. Ah! Temos grande quantidade de fibras. Por isso que é bom. A casca da maçã. Por isso que é bom a gente se constar como nutricionista. É bom procurar a orientação de um profissional. Por quê? Porque, às vezes, a gente não sabe de muito... Às vezes, a gente não sabe dessas informações. E aí, a gente sabe que tem alguns alimentos que fazem mal para a gente. Por exemplo, a melancia. A melancia me dá dor de cabeça. Provoca enxaqueca. Me provoca enxaqueca. Então, já é algo que eu sei. O chocolate, ele me faz mal. Por quê? Porque eu tenho um labirintite. Então, eu devo diminuir. O refrigerante, por exemplo. Então, assim, tem inúmeras coisas que a gente tem uma intolerância, que a gente não se sente bem. Mas, tem algumas coisas que a gente poderia estar comendo de uma outra forma. Por exemplo, eu tenho constipação. Então, eu evito comer muita maçã. Por quê? Porque eu sei que a maçã e a banana são alimentos que podem travar ali. Isso. Pode estar privando. Só que aí você vai fazer essa tentativa agora. Vamos consumir a maçã vermelha, já que você enjou a maçã verde. Com casca. Com casca. Tem uma... Não é bem uma receita, mas uma forma de consumo que fica muito gostosa. A maçã cozida. É uma delícia e também dá para aproveitar bastante a fibra que tem nela. É, né? Que maravilha. Fica gostoso que fica docinho. Ó, a gente tem aqui, por exemplo, o creme de leite, que deve ser evitado. Né? O pão também. O pão, gente. O pão, ele inclusive fica mofado, né? Pois é, então. Os pães e farináceos têm a questão do mofo. Aí, às vezes, tem... Ah, mas tem um mofo só aqui. Eu vou tirar e vou cortar o resto e vou comer esse aqui, esse lado aqui tá bom. Por favor, evitem de fazer isso. O mofo, ele vai estar ali emaranhado, né? Então, de alguma forma, esse alimento, ele vai estar todo comprometido. Se tá mofado, gente. Tá mofado. Pode até ser antes do prazo da validade. Isso. Porque isso também acontece muito. O pão, ele deve ser conservado dentro ou fora da geladeira? Conservado dentro da geladeira é uma ótima opção. Mas fora da geladeira também não tem problema. Só que o tempo de uso dele vai ser bem menor do que dentro da geladeira. Então, dentro da geladeira é uma boa opção. E o ovo também? O ovo, particularmente, eu utilizo ele dentro da geladeira. Fora, a temperatura aumenta e aí vai causar uma deterioração mais rápido. Mais rápido. E o refrigerante? O refrigerante é melhor evitar a todo custo. Saudável, não saudável, dentro da validade ou não. É sempre bom estar evitando o refrigerante. Show! Não faz bem pra saúde de jeito nenhum. Obrigada, Carlinha. Eu gostaria só de pincelar alguns benefícios da batata doce. A batata doce é cheia de benefícios. Eu amo batata doce. Ela tem vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitaminas do complexo B, riquíssima em fibras, antioxidantes. Então, assim, vamos consumir os alimentos na magnitude que eles têm a nos oferecer. O alimento está ali, bom para o consumo, vamos consumir como ele está. Como ele está. A gente não tem necessidade de estar consumindo alimentos estragados. De jeito nenhum. Vamos usufruir do benefício que eles têm a nos oferecer. É verdade. E olha, a informação é muito importante em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na área da estética também, tem muitas informações que a gente precisa aprender a nos aprender.